O crescente número de problemas relacionados à drenagem pluvial em diversos pontos de Piuí tem causado preocupação entre os moradores. Inundações, alagamentos e danos à infraestrutura são algumas das consequências enfrentadas pela população que busca respostas e soluções por parte do poder público. Bem, diante disso, o repórter João Vítor Emanuel conversou com o prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, para saber quais as ações estão em andamento e quais são os planos para atender as demandas da população. Nós estamos com a equipe da prefeitura, realizamos uma contratação de um serviço de topografia. Qualquer drenagem pluvial, um projeto que venha a ser executado, nós temos que ter primeiro o levantamento do nível, através do serviço de topógrafo. Então nós estamos realizando um serviço de topografia nessas imediações para nós avaliarmos com um projeto o custo de fazer uma drenagem pluvial nesse local para tentar sanar esse problema. O projeto de topografia está em fase final de elaboração, para depois nós partirmos para o projeto. Já falei isso em outras entrevistas, até mandei mensagem para os moradores desse local, que nós vamos fazer o que? O projeto, levantamento de custo. Após ter esse custo levantado, correr atrás dos recursos para que nós possamos efetivar essa melhoria para a população dessas localidades. Eu não posso prometer uma coisa que ainda não tenho levantamento de preço e não sei se eu vou dar conta de executar, porque nós temos que, logicamente, ser sinceros com toda a nossa população. Nos pontos onde nós realizamos as melhorias de drenagem pluvial, basicamente os problemas foram sanados, como ali na ponte do Curumim, você vê que as pessoas já não falam mais desse problema, que antigamente era ponte de alagamento direto. Lá na Praça da Lagoinha, lá no Nova Esperança, que nós realizamos uma melhoria de drenagem pluvial, também é um ponto que já não alaga mais como acontecia antigamente. Inclusive, nesse local, nós iremos inaugurar uma praça agora no próximo mês. Então, nós investimos bastante em drenagem pluvial, tanto de grande volume, como essas duas que eu falei, como em pequenos pontos de reparo ao longo da cidade. Mas esse local que você levantou ali, a Padra Bel, o Pedro II, a Tito Lices, e ali no Lagoa de Trás, onde era aquela lagoa antigamente, que hoje está totalmente habitada, são pontos ainda crônicos da nossa cidade, que dão problema quando acontece uma chuva muito volumosa em um período de espaço muito curto. Perceba-se, né, que todo mundo sabe o que eu vou falar. Quando é uma chuva de 60 milímetros, mas demora 24 horas para cair, você vê que ninguém fala nada, porque o escoamento que ele tem, ele dá conta de escoar essa água. Quando é uma chuva de 30 milímetros, por exemplo, em 5 minutos, 10 minutos, como aconteceu no último sábado, aí realmente as galerias pluviais não dão conta de escoar esse volume de água em tão espaço de tempo muito curto.